Eu vim mandar um salve pra tropinha, que tá chegando no meu canal. Se você se inscrever e deixar o like, eu deixo você pegar no meu Bilal. E essa é top se todas as farpas fossem com respeito. Mas tem muita coisa que passa doido. É realmente, mano. É o que eu falei, mano. Farpa que é pesada, mexe com vida pessoal, aí já é embaçado, tá ligado? Viver de farpa. O jogador do Cruzeiro, o Boica, olha só o que ele diz. Pode aposentar do Free Fire e viver de farpas. Ó, o Boica maçando. O nome seguido da Cruz falou sobre a Isa. Rapaziada, quando a Isa foi pra GH de Influencer, ela tava solteira, mano. Parem de falar pro moleque, mano. Não é da ídole dela trair. Ficar lendo essas paradas é chatão. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção. Ele foi lá e falou, metantuitada aqui, quando ela foi pra GH de Influencer, ela tava solteira, né? Ou seja, né? Pode, podem ter se pegado sim, né? Podem ter dado uma massaginha. Não sei, não tenho certeza. Ele não falou que não. Mas pela mensagem parece que sim. Só que vocês lembram, quando eu tava reagindo à aquela bicha lá que vazou a conversa deles dois? Foi deles dois? Foi, não foi? Foi uma conversa deles dois? Então, naquela época ela tava solteira. Vocês lembram do vazamento da conversa? Lembra? Ela tava solteira. Ela anunciou o namoro uns dias depois, mano. Uns tempos depois que eles anunciaram o namoro. Mas ela tava solteira naquela época. E eu acho que teve, né? Teve uma pegação aqui, né, minha tropa? Eu acho que teve uma pegação aqui, né? É. Amassando, não dá. Outro jogador que também falou foi o Moreira, da INTZ. Legal esses caras que farcam. Lembre-se que um dia pode ser vocês tudo que vai e volta algum dia. Hoje foi eles. Amanhã pode ser vocês na mesma situação. Consciência rapaziada e pé no chão. Foca no progresso de vocês, bebês. Sem desmerecer ninguém. E o VGZ que apoiou o seu irmão. Então ele diz. É isso aí, irmão. Desistir pros tratos. Passamos tantas coisas e não desistimos até hoje. Não é agora que vaga falando merda vai fazer vocês se abalar. Te amo pra caramba. E mundão vai girar. Caralho, ele muda. Mano, o radioativo é muito corretinho, mano. Muito cheio de viadagem, mano. Não quer ler caralho. Ele não quer ler. Mano, ele não quer ler caralho. Tá ligado, mano? Caralho. Caramba. De caralho ele mudou pra caramba, mano. Meu Deus do céu, que boiolão, mano. Não dá. Em seguida ele falou. Sabe o que eu quero? Que todos vocês que só venham aqui me xingar e fofocar da minha vida façam. Vão tudo ter TLC. Caralho. Tomar no cu. É isso aí? Ninguém pra P nenhuma. E aos meus fãs de verdade, amo todos vocês e sempre vou fazer de tudo por vocês. Igor X, honestidade. Logo em seguida o Igor X tweetou. Aprende, rapaziada. Musque sempre fazer o de vocês. Sejam honestos e não tentem derrubar ninguém. O jogo é só uma fase das nossas vidas. O que plantamos agora vamos colher no futuro. Cruzeiro Boica vai prever o futuro. E o Boica que já voltou a atuar. Prevendo novos banimentos. Eita. Vai ter mesmo. Vai ter banimento, hein? Enquanto uns usam o abaixamento dos outros pra farpar, nós usamos pra HDA. Tá ligado. Oh! Olha esse japonês, mano. Palavra saiu do japonês. Amassando. Parece um ET. Ah, não tem condição, não. O Vitor, cuidado com as farpas. É uma pessoa bem experiente e deu sua opinião. Ah, e essa lenda. Aqui, a pessoa mais experiente nessa área, né? Farpando pra caralho. Muito bonzinho nas farpas. Tem ali um currículo, né, minha tropa? Muito bem visado, meu parceiro Bita. Que entende das coisas. Aqui sabe. Aqui sabe. Cuidado com as farpas. Olha isso aí. Olha o Bita, mano. Amassando. Boa, o Bita. É isso aí, mano. Essa lenda, mano. Boa. Da Cruz. É da paz. No Bru, isso é normal. É de jogo. Tá ligado? Amanhã a gente joga de novo. Deixa eu aproximar mais um pouquinho aqui pra ficar melhor. E é isso aí, tropinha. É... Mano, alguns times já tiveram uma certeza que vão ser... Alguns não, meu filho. Era só a Los Grandes. Né? Alguns times, com certeza... Alguns, um time só, né? A Los Grandes, nesse dia aqui. Isso aqui deve ter sido... Essa live aqui deve ter sido no sábado, tá ligado? Né? Essa live deve ter sido no sábado. Era só a Los Grandes que tava rebaixada já. Na hora da live dele. Ele falou alguns times. Não. Só a Los Grandes tava rebaixando. A única que conseguiu rebaixar no último... Antes do último dia do... Da LBFR. Rebaixado hoje, tá ligado? Com uma Los Grandes. Tô vendo várias farpas. Várias paradas acontecendo, tá ligado? Isso aí é uma coisa que acontece, rapaziada. Acontece, mano. No cenário, tá ligado? Que me são rebaixados. Depois sobe de novo. Esse tipo de farpas. Fala, não sei o que. Isso, aquilo, outro, tá ligado? Pô, tropa. Nem me envolvo. Não tava como? Cascando o bico, tá ligado? É cada coisinha que a gente vê que... Pelo amor de Deus. Mas é isso aí, rapaziada. Pelo amor de Deus. Live vizinha tá on. Obrigadão quem tava na torcida. Bach, infelizmente caiu. Oxi. Ele caiu onde? Tropeçou? Los B, que isso, mano? Ah, tá. A Los Grandes. Eu pensei que ele tinha tropeçado e caído, mano. Eu falei, oxi. Que pô, caiu, deve ter machucado. Eu já ia mandar mensagem pra ele. Perguntar se ele tinha machucado. Que caiu. Mas é a Los Grandes. Tava na Los Grandes. Pelo amor de Deus. Fogo, é fogo. É difícil. O cara manda logo um doente desse, tropa. Valeu, Shadow. Tropinha, quem não entende, mano. Quem tá falando de Nobru, quando entra no Nobru, que o pessoal fala falido no chat, é por causa de uma farpa, mano. Não é que ele é falido. Ele é o cara mais hypado, mano, do cenário e na questão do YouTube lá. Então, não é que ele é falido. Isso aí foi um que o cara da... Eu esqueci, da VK falou uma vez. Quando ele matou, o cara falou bem assim. É lixo falido. Aí foi o Nobru que não tinha matado ele, tá ligado? Aí ele xingou de lixo falido. Mas ele xingou na hora da raiva. Aí a gente fica zoando com isso. Então, pra quem não entende, quem não lembra, né, tropa? Quem não lembra, é isso aí. Que isso? Bora ver. Calou os dias. Ah, vamos lá. Primeiramente, né? Eu não tô feliz pra os caras ter... Ah, mas é no baile, tropa. Então é falido também. Né? É só nessa questão. No baile falidinho, não dá. Outro no baile falido aqui, ó. Subi, né? Subi o time. Ó, subi o time. Viu da mente com a line lá antiga. E na minha humilde opinião, eu acho que se fosse aquela line antiga, a gente teria ido bem no campeonato, na moral. Tipo, se fosse aquela line antiga, entendeu? Podia ter chegado um ou outro membro ali pra ajudar e melhorar ainda mais, tá ligado? Com certeza. Com certeza, mano. Com certeza, mano. Eu acho que ali o Argonote, né? O Vral, o... O Cebola e o Nativa, mano. Mano, a line boa, tá ligado? A line muito boa. Deveria ter deixado mesmo realmente, mas... Na época, aconteceu muitos problemas. Então, o que eu posso fazer agora é só lamentar, tá ligado? Tudo bem. Ih, mano, acontece, né, velho? Acontece. O cara foi com a Série B aí. Agora vai ter que jogar pra subir de novo. Não vai ser nada fácil. Série B só tem time psicopata, amigo. Não, Série B, você está achando... Mano, se você está achando que Série B, você vai lá, é tipo o Vasco. O Vasco do futebol que cai pra Série B. O time é mais ou menos, é campeão da Série B e volta pra Série A. Meu parceiro, a gente só fala do pessoal da Série A, por quê? Porque eles são os mais visados, os mais conhecidos. Mas eu aposto com vocês que tem jogador muito melhor do que o jogador da Série A na Série B, tá ligado? Tem squad muito bom aqui. Com certeza, quando ir pra Série A, vai passar aperto? Vai passar aperto. Pela questão de não ter, de estar ali, né, ser uma pressão e tal. Mas, com certeza, tem squad melhor na Série B do que na Série A, mano. Isso é certeza. Tem muito cara bom hoje, velho. Muito cara bom. Eu nem acompanho, pra ser sincero, mas as clipadas que eu vejo, mano, os caras jogam certinho, mano. E lá os caras levam ainda mais a Série que a LBSF, né? Porque, tipo assim, quem está na Série A, os caras já estão na Série A, tá ligado? Quem está na Série B, não. Os caras têm que lustar pra subir pra Série A, entendeu? Não estava a subir. Vai ser, mano... É perigoso ser mais difícil do que a Série A. Os caras levam mais sério, mano. Então lá é mais insano, troco. Será que os caras vão manter o mesmo time pra Série B, troco? O que vocês acham? Eu acho que você tem que sair do mobile, não falo de nada. Tem que contratar eu, mano. Eu sou o melhorzinho que está tendo. É, mano, tem vários jogadores aí, mano, que os caras podem contratar pra jogar a Série B pra eles. Mas eu acho que eles vão querer manter com os mesmos jogadores, galera. Com a certeza. Eu acho que o Rodrigo vai querer manter os mesmos jogadores, não, mano. Eu acho que se ficar ali, vai ficar um ou dois no máximo, tá ligado? Um ou dois vai ficar só. O resto vai sair tudo. Eu acho, mano. Eu não sei. O Rodrigo não me falou nada sobre isso. Se tivesse me falado, eu já tinha falado. Você está ligado, mano? Está implorando? Papas com respeito.